Sou orritmado, sou abençoado, tá tudo ensaiado como a multidão Não vou pensar em saudade, já que a cidade já é carnaval Abraço apertado, sorriso alado, ao lado de um monte de gente igual Que eu nem sequer conhecia, mas essa alegria se fez natural Mas se por acaso eu me perder de ti, vou te encontrar ali e te perder de novo Brinco de ser gente grande, sou feliz, te beijo por um triz e tenho seu encanto Paro de beco em beco e o beco não para não Paro de beco em beco e não perco a direção Paro de beco em beco e o beco levanta a mão E quando te deixo te levo no meu coração Paro de beco em beco e o beco não para não Paro de beco em beco e não perco a direção Paro de beco em beco e o beco levanta a mão E quando eu te deixo de dar no meu coração Sou arritmado, sou abençoado Tá tudo ensaiado como a multidão Não vou pensar em saudade Já que a cidade já é carnaval Abraço apertado, sorriso alado Ao lado de um monte de gente igual Que eu nem sequer conhecia Mas essa alegria se fez natural Mas se por acaso eu me perder de ti Te encontrar ali e me perder de novo Vinco de ser gente grande, ser feliz Te beijo por um fris e tenho seu encanto Paro de ver quem perdeu, não para não Paro de ver quem perdeu, não perco a direção Paro de ver quem perdeu, levanta a mão E quando eu te deixo de dar no meu coração Paro de ver quem perdeu, não para não Paro de ver quem perdeu, não perco a direção Paro de ver quem perdeu, levanta a mão E quando eu te deixo de dar no meu coração Mas se por acaso eu me perder de ti Te encontrar ali e me perder de novo Vinco de ser gente grande, ser feliz Te beijo por um fris e tenho seu encanto Paro de ver quem perdeu, não para não Paro de ver quem perdeu, não perco a direção Paro de ver quem perdeu, levanta a mão E quando eu te deixo de dar no meu coração Paro de ver quem perdeu, não para não Paro de ver quem perdeu, não perco a direção Paro de ver quem perdeu, levanta a mão E quando eu te deixo de dar no meu coração Então acendo a mágica de minha alegria mais lúdica Quando minha alma encontra o riso perfeito Transcende minha luz, meu corpo, minha energia Minha gente chora e canta misturando amor Estaseado de suor Paro de ver quem perdeu, não para não Paro de ver quem perdeu, não perco a direção Paro de ver quem perdeu, levanta a mão E quando eu te deixo de dar no meu coração Paro de ver quem perdeu, não para não Obrigado.